E oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal, estamos aqui com mais um vídeo mais sem monstros E hoje pessoal, estou aqui para ensinar vocês a como fazer o Riff Épico Pessoal, vamos lá A combinação do nosso queridão É a seguinte Pompom E picuinha Usem essa combinação e vocês terão uma chance aí de conseguir um Riff Épico na sua ilha de Aro Ok pessoal, então é isso aí, muito obrigado a todos que acompanham até aqui Deixa o like, inscrevam-se se não estão inscritos Pessoal, a gente está quase batendo mil inscritos Então por favor, se eu te ajudo aí, cara, se inscreve aí no canal Ok, eu trago aqui combinações de monstros, um monte de coisa aqui Só ver o canal aí, ok Então muito obrigado a todos, fiquem bem e tchau